Bom, em contrapartida, numa entrevista agora da Rádio Gente, da Abande, no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai conversar com o mercado quando ele, Lula, tiver interesse e que ele não vai ficar indicando economista. Isso você já tinha ouvido aqui no CNN 360. Eu disse pra vocês, Lula tá dizendo internamente que quem fala de economia é ele. Hoje ele falou publicamente, olha aí. No mercado eu preciso conversar com o candidato a presidente e a hora que eu tiver interesse eu vou conversar com o mercado. Eu não vou ficar indicando um economista, eu tenho 90 economistas participando do grupo de trabalho, tem gente no mercado. Eu não vou queimar um ou outro economista.